Após lançar o livro sobre a operação que expôs o maior escândalo de corrupção do país em Brasília, São Paulo, Curitiba e Vitória, Vladimir Neto chega a Caratinga. O jornalista trabalhou durante 17 meses colhendo depoimentos e informações e traçou um perfil do juiz Sérgio Moro, narrando os bastidores da Operação Lava Jato. Eram seis da manhã e ainda estava escuro. Por sorte, os policiais não tiveram problemas na entrada e o helicóptero ficou no chão. Mas eles queriam chegar logo e pegar o celular de Marcelo. Os carros voaram pelas ruas do condomínio enquanto um deles ficava ao lado do porteiro para que não avisasse ninguém. Em 30 segundos bateram na porta da casa. O próprio Marcelo atendeu. Ele já estava acordado fazendo exercícios desde 5 e meia da manhã, como de costume. A voz ainda estava um pouco grave. Podem entrar, disse ele. Não esperava que a Lava Jato chegasse a tanto. Vladimir Neto é repórter da TV Globo e vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Natural de Caratinga, Vladimir é filho dos jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão. Ele contou em entrevista à Globo News que seu objetivo desde o começo era explicar por que a Operação Lava Jato foi mais longe que as outras já realizadas. Todo esse livro, desde o começo, eu tinha esse objetivo, de explicar por que essa operação foi mais longe que as outras. A Lava Jato continua caminhando. Por que você resolveu lançar o livro agora? Ainda tem muita coisa para acontecer, né? É porque já tem muita história para contar. Em dois anos eu fui percebendo que as histórias já davam um livro sensacional. Então, assim, eu fiquei até com medo de ficar esperando muito tempo e acabar perdendo essas histórias ou ter que condensar essas histórias. Quando eu comecei a escrever, só para você ter uma ideia, hoje o que é o capítulo 3 era o capítulo 7. Mas a sucessão de acontecimentos foi tão intensa que eu fui tendo que reescrever, revisar, remontar o livro mesmo o tempo inteiro. Então, eu falei, dois anos, e já era o combinado. A gente fazia o corte em dois anos. Então, quando deu dois anos, eu falei, vou parar. Dois anos estava muito quente o noticiário. Não dava para parar exatamente nos dois anos da Lava Jato. Então, a gente fez o corte nos dois anos, ainda pedi um epílogo, e aí consegui escrever mais um pouquinho do que tinha acontecido entre o dia 17 de março desse ano e hoje. Quanto tempo para escrever o livro? Eu demorei, eu levei 17 meses, 17 meses de pesquisa, de janeiro de 2015, que eu aceitei fazer em 1º de janeiro de 2015. Eu lembro que eu estava lá cobrindo a posse da presidente afastada de Manocef, e aí peguei e mandei um e-mail falando, olha, eu topo. E de lá para cá, eu vim acompanhando e escrevendo. A minha ideia foi tentar fazer como se fosse um thriller, como se fosse um filme de ação, reconstituindo e conversando com todo mundo que estava lá na cena para reconstituir os detalhes, de maneira a colocar o leitor dentro. Então, por exemplo, a gente no livro consegue ver toda a cena da quase fuga do Youssef antes do primeiro dia. Você sabia que no primeiro, na véspera da operação, ele sumiu do radar da Polícia Federal? Ele só estava aparecendo no radar porque ele ligou um celular que estava desligado no Maranhão. Ele descobriu no meio da madrugada que ia ser preso, sabe? A Polícia Federal, no afã de encontrá-lo, acabou ligando para um hotel e o recepcionista, desavisado, passou direto para o quarto. Às duas e meia da manhã, toca o telefone no quarto do Youssef, ele pega e atende. Aí a pessoa, engana, desliga. Aí o Youssef fala, pô, tem alguma coisa errada. Desce, pede o telefone, liga de volta e descobre que é federal. Ou seja, no meio da madrugada, poucas horas antes de ser preso, o Youssef tinha a informação de que ia ser preso, tinha uma mala cheia de dinheiro, tinha um avião no aeroporto e não fugiu. Uma das primeiras perguntas, aliás, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, na entrevista que ele deu para mim, foi, por que você não fugiu? E ele fala, não fugir porque não gosto de fugir de problema. Eu sou sujeito homem, não gosto de fugir de problema. Eu não sou homem de ter medo, eu sou homem de mamar numa onça. Só tem um homem que eu tenho medo nessa vida. Adivinha quem? Será o juiz Sérgio Moro? É, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro. O lançamento do livro em Caratinga acontece neste sábado, a partir das sete horas da noite, no Casarão das Artes. A entrada é franca e Vladimir dá um aperitivo do que os leitores irão encontrar na obra. Como se fosse um thriller, como se fosse um filme de ação. Reconstituindo e conversando com todo mundo que estava lá na cena para reconstituir os detalhes, de maneira a colocar o leitor dentro. Então, por exemplo, a gente no livro consegue ver toda a cena da quase fuga do Youssef antes do primeiro dia. Você sabia que no primeiro, na véspera da operação, ele sumiu do radar da Polícia Federal? Acho que a Lava Jato vai até quando? Acho que vai muito longe ainda, acho que ainda vou conseguir escrever um segundo livro. Não dá para dizer direito ainda qual vai ser o fim dessa história.